No bairro Nova Varginha, um motoboy de 20 anos, ele ficou ferido após ser atropelado por um motorista que deixou o local. Uma motorista que deixou o local. Disseram à PM que ela aparentava estar com sinais de embriaguez. Põe no ar. O carro surge na avenida Rua Gaciano Francisco Coelho e sobe à rua Ernesto Alves Pereira no bairro Nova Varginha. Quando o motociclista que vem pela avenida em sentido contrário é atingido em cheio, a vítima dá um mortal e cai sentada na calçada. O acidente foi registrado por volta de 11h30 da noite. Foi bem aqui o acidente, inclusive um pedaço da viseira do motociclista. Assim que a polícia militar chegou até o local, a vítima, que é um motoboy, trabalha como motoboy, já tinha sido socorrida pelo SAMU, serviço de atendimento móvel de urgência e encaminhada para o hospital Bom Pastor para receber todos os cuidados médicos. Agora, a polícia também recebeu informações de testemunhas que estavam aqui na rua no momento da batida, né? Porque eles ouviram, se assustaram, então saíram para ver o que tinha acontecido. E daí relataram aos militares que a mulher do carro que virou aqui e atingiu a moto até desceu para ver o que tinha acontecido. Só que, de acordo com essas testemunhas, ela apresentava sinais de embriaguez. O motoboy de 20 anos teve algumas lesões na perna e reclamou de muitas dores durante o atendimento. Olha, opa, mais uma vez, estou dizendo, o trânsito não é brincadeira.